Apple e a garantia dos seus produtos. Quer saber um pouco mais sobre como funciona a garantia da Apple e seus produtos? Então segue agora o meu vídeo sobre isso. Já ficou em dúvida na hora de comprar um iPhone aqui, ou também nos Estados Unidos, Paraguai, qualquer um desses países? Pois é, uma das coisas que as pessoas mais se preocupam é como funciona a garantia, como é que fica isso. Por isso, hoje vamos falar da garantia que já vem com os produtos Apple no geral, e também um pouquinho do Apple Care. Começando pela garantia que já vem com o produto. Se liga nessa que tá bem legal. Vamos começar respondendo uma simples pergunta. O que está coberto pela garantia limitada de um ano da Apple após você ativar o seu produto? Ou seja, você começar a utilizar ele pela primeira vez. Não quer dizer que quando você comprou o produto, por exemplo, você comprou um iPhone no dia 1 de dezembro, aí você entrega esse iPhone pra alguém dia 10. A partir do dia 10, quando a pessoa ativar o seu iPhone, Mac, iPad, enfim, esse produto vai estar valendo a garantia de um ano, beleza? A Apple garante o hardware e os acessórios da marca Apple contidos na embalagem original quanto a defeitos de fabricação e mão de obra quando utilizados sob condições normais pelo período de um ano. Ou seja, a Apple só vai consertar ou te dar um novo aparelho se der defeito de fábrica, não um defeito físico, por exemplo, deixou cair o celular no chão, etc. E aí ele parou de funcionar por algum motivo que quebrou, alguma coisa. Não, se der defeito assim, ah, minha câmera parou de funcionar do nada, a Apple pode vir a trocar, é só você ligar no 0800 e ativar o suporte deles, ou também pelo chat no site da Apple, beleza? Uma coisa interessante de falar aqui é que a garantia da Apple não se aplica a peças com baterias ou revestimentos protetores desenvolvidos para se desgastarem aí com o tempo. Danos estéticos, etc, tipo capinhas ou as baterias mesmo, ela não vai cobrir, porque isso com o tempo realmente ela vai perdendo a sua durabilidade, vamos dizer assim. Então é o que ela mesmo deixa no site, né? É um acessório, é um objeto para se desgastar com o tempo, então a gente não oferece garantia nesse quesito. E tá certo, na minha opinião. E agora a pergunta que todo mundo faz, como funciona o serviço da garantia da Apple? Como é que você faz para acionar? Se durante o período de garantia você enviar uma reivindicação válida à Apple de acordo com a garantia, a Apple terá três opções. A primeira delas é reparar o produto, que é muito simples. A segunda é que muita gente gosta, que é substituir o produto Apple por outro do mesmo modelo, ou seja, se teu iPhone deu defeito e não tem como consertar, ou a peça está demorando para chegar, eles podem te dar um novinho e você sair felizão da vida. Ou também a terceira, que é muito difícil, é a Apple efetuar o reembolso completo do seu aparelho. Isso também é legal, mas eu nunca vi nenhum caso de gente que conseguiu o reembolso da Apple. Então essa terceira opção é mais, tipo, tá lá nas burocracias da Apple, mas eu nunca vi na prática. Depois de solicitado, a Apple pode fornecer o serviço por meio de suporte mediante a entrega pessoal, ou seja, você tem que ir até uma Apple Store, ou de suporte mediante a postagem. Assim a Apple vai enviar os documentos de postagem pré-pago a você, e você só envia o seu dispositivo via correios, no caso, né? E também você pode ter aí a opção de auto-suporte, ou seja, do it yourself, que você conserta seu produto, que não é muito interessante, mas eles te dão as coordenadas depois, isso no chat ou no 0800, que você pode ligar lá, a ligação é gratuita. A ligação é gratuita. Mas existem algumas responsabilidades do cliente. Basicamente, você tem que fazer backup. E isso vale não só para garantia, mas para a sua vida mesmo. Sempre faça backup para não perder todos os seus arquivos. Tirando isso, a Apple pode solicitar que você forneça alguns detalhes, como comprovante de compra, e que você responda algumas perguntas para auxiliar o diagnóstico do produto, e eles ofereçam, de fato, a garantia. Vale lembrar que a Apple não pede nota fiscal. Então, esquece de nota fiscal, é muito raro, né? Eles pedem lá a comprovação do produto, mas uma vez eu liguei lá, eles falaram, só manda aí para a gente que está fechado. Não pediram nota fiscal, então quem comprou nos Estados Unidos, quer fazer a garantia funcionar aqui, calma, já vou explicar, mas dá certo. Uma outra pergunta que eu já falei ali no início do vídeo, quanto tempo falta para acabar a garantia? A Apple oferece a garantia de um ano. Se você se esqueceu de um dia em que comprou o aparelho, e quer saber quando essa garantia acaba, basta ir até o site da Apple, que eu vou deixar aqui na descrição, e inserir o número de série do produto. Aí você vai ver quando o seu aparelho foi ativado. É só você contar 365 dias e fechou. E como eu estava falando, e quando o aparelho foi comprado em outros países, Japão, Estados Unidos, Paraguai, etc., como é que faz? Os iMacs, Macbooks, MacMina, iPod e alguns modelos dos iPads podem ser reparados no Brasil, mesmo tendo sido comprados em outros países. Mas essa regra tem algumas mudanças no caso de iPhones e dispositivos com recurso de telefonia celular, como os iPads 3G, 4G. No quesito de homologação da Anatel, que é o padrão determinado por lei que o dispositivo tem que atender, ou seja, isso muda de país para país, e nos Estados Unidos, em específico, tem vários modelos. Por exemplo, o modelo da operadora Sprint é um modelo diferente da operadora T-Mobile ou da AT&T. Mas esse é mais detalhes técnicos. É, por exemplo, o modelo de iPhone do iPhone 8. iPhone 8 A1680 é o modelo do AT&T. Agora, o A1681 é o modelo da Sprint. Qual que é o modelo que vem para o Brasil? Não sei dizer, mas vamos dizer que é o modelo da Sprint. Então, se você comprou um aparelho AT&T, que não é o modelo homologado aqui no Brasil, ele não tem garantia de reparo aqui. Pois é. Vou dar um exemplo para vocês na prática. O meu Mac Mini pode ser reparado aqui, normalmente, em qualquer autorizado no Brasil. Agora, o meu iPhone, é necessário ver se o modelo comprado é o mesmo homologado aqui no Brasil. Eu comprei o meu nos Estados Unidos, modelo da T-Mobile. Não sei se é o mesmo homologado aqui, parece que sim. Mas, se não for, não tem como fazer esse serviço de reparo por correio. Ou seja, se ele não for homologado, não tem como gerar a nota fiscal de reparo para um dispositivo que, tecnicamente, não existe para venda, para comercialização aqui no Brasil. Deu para entender mais ou menos? Agora, eu vou explicar também a diferença do AppleCare para garantia. O AppleCare, se você não sabe, é um serviço mais personalizado, que aumenta a sua garantia em mais um ano, no caso dos iPods, iPads, Apple TV, e dois anos para os Macs. Segundo a Apple, você tem acesso direto a especialistas, cobertura global para reparos, e no caso dos Macs, o técnico vai até a sua casa ou trabalho para realizar o conserto, o que é bem legal. Só que, depende do produto, fica um pouquinho salgado. Se você é um pouco desastrado, vale a pena você adquirir o serviço. Mas e para iPhone, como é que funciona? Infelizmente, no Brasil, não é possível comprar o AppleCare para os iPhones, como acontece nos Estados Unidos. Outra coisa ruim, é que você só pode comprar o AppleCare quando o seu dispositivo estiver na garantia, que lembrando, dura um ano. Ou seja, você comprou o iPhone, sei lá, 6S, lá em 2016. Vamos dizer, em março de 2016, você comprou o iPhone 6S. E aí, você, esse ano, quer adicionar o AppleCare. Não tem como, porque ele já saiu da garantia. Então, é só para produtos válidos na garantia. Agora, se você comprou o seu iPhone mês passado, você pode adicionar o AppleCare. Não, no Brasil, porque não tem para iPhone. Mas, se estiver nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, funciona. E é isso aí, pessoal. É assim que funciona a garantia da Apple. Expliquei também um pouquinho da diferença para o AppleCare. Aqui no Brasil, tinha até um AppleCare Plus, etc. A gente não achou muitas coisas. Eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa seu gostei. Se você não gostou, deixa o seu não gostei. É importante que você avalie. E deixa aí nos comentários se você já usou, se você compraria o AppleCare, se você já usou o serviço de 0800, que é muito prestativo, funciona. Eu gosto bastante. E é aquela parada que sempre gera polêmica. Apple é Apple. Eu sou o Matheus Kayser. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Fui.